Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula maravilhosa com o Dr. Pina. Aqueles recadinhos básicos, os de sempre, para o pessoal que está assistindo a nossa lista de presença agora do ao vivo. Vai agora no chat, certo? A lista de presença do gravado, ela fica embaixo do vídeo. Então, se vocês assistirem, né? Quem estiver assistindo no gravado posterior, então logo abaixo do vídeo vai estar a descrição, tá? O material, eu encaminhei agora para vocês, agora à noite, e eu encaminhei em PDF. Como muita gente pediu, eu encaminhei o PDF mesmo, não compartilhei como link, para vocês fizerem o download. Só que eu peço para vocês que, se alguém recebeu ele por spam, que coloque que o e-mail não é spam, tá? Só para não começar a encaminhar os e-mails e fazer igual aquele dia que voltou tudo. E aí eu tenho que voltar a mandar como link para vocês, que eu sei que teve bastante gente que teve dificuldade. Lembrando que se alguém não recebeu o material, se alguém teve dificuldade para receber o material, manda para mim por e-mail solicitando que eu mando. Porque daí, como é para mandar poucos, né? Naquele momento, então os e-mails eles não voltam, tá bom? E mandem para mim, por favor, pelo e-mail. Porque às vezes vocês me mandam no WhatsApp, eu abro a conversa e esqueço, porque eu vou fazer outra coisa, nem sempre eu estou com o computador aberto para mandar o e-mail. E aí eu acabo esquecendo e não encaminho, tá? Então mandem para mim por e-mail, certo? Mandei o e-mail para vocês lá também, falando da nossa terceira semana de luta pelo direito da pessoa com deficiência. Corram lá, vão assistir segunda e terça-feira. Coloquem na agenda, tá bom? Então é esses meus recadinhos. Passo para a Pátria. Galera, boa noite a todos, boa noite a todas. Oitava aula com o doutor Pina. A gente vai seguir o mesmo trâmite das outras vezes, tá, gente? As perguntas podem ser feitas ali no chat. A gente vai pegar, capturá-las, colocar no documento, para depois, no final da aula, a gente conseguir conversar com o doutor Pina, ok? Então, as perguntas, quanto mais completas, melhor para a gente ir entendendo. E façam as perguntas. O doutor Pina gosta de responder, né? E até porque dá um start também para a gente saber o que vocês compreenderam e o que vocês não compreenderam, ok? Então, vamos fazer uma boa aula, né? Agora é com o senhor, doutor Pina. Muito obrigado. Boa noite, mais uma vez. Nós estamos aqui na oitava aula. Eu fiz uma modificação no programa. Antecipei essa aula. Porque essa aula é uma aula muito importante. Talvez a aula mais importante no momento atual da questão das deficiências no Brasil e da questão da implantação da genética na área de deficiência. Essa aula hoje é sobre os exames genéticos. Eu vou, então, abordar os exames em genética. Como se indica, quando se indica, quais são os resultados, como que se interpreta. Agora, existe dois grupos, como eu mostrei já numa aula passada, dois grupos de doenças genéticas. As metabólicas e as estruturais. As malformativas e desmórficas. Os exames que eu vou falar hoje são sobre as malformativas e desmórficas. Não sobre os metabólicos. Os metabólicos. Nós vamos ter duas aulas. Deve ser a décima primeira e a décima segunda. Triagem neonatal de doença metabólica genética. Esse teste do pezinho. E uma aula sobre doença metabólica. E aí, nessa aula de doença metabólica, nós abordaremos os exames genéticos para doenças metabólicas. Hoje, então, são os exames genéticos. Vamos colocar, Arthur, o primeiro? Então, são os exames que se fazem em deficientes que têm problemas não metabólicos. Passa ao próximo, Arthur. Então, eu abordarei hoje os cariótipos com e sem bandeamento. O FISH, o PCR com microsatélites, o MLPA, o Array CGH e o sequenciamento de um gene e os sequenciamentos de nova geração, chamado exoma. Então, essa aula, ela vai se ater a esse tipo de exame que está sendo cada vez mais solicitado. e nós vamos, então, discutir o que é o exame, quando se pede, como se interpreta e, portanto, tentar fazer com que esses exames sejam melhor solicitados, melhor interpretados e entendidos pelos profissionais e pelas famílias. É um assunto muito importante, porque a genética saiu de exames relativamente baratos, como era a genética de, vamos dizer, 15, 20 anos atrás, que fazia cariótico e testes metabólicos, caminhou para esses outros tipos de exames. E, como esses exames requerem uma tecnologia mais sofisticada, requerem uma tecnologia mais sofisticada, aparelhos mais caros do que os que nós usávamos tradicionalmente nos laboratórios de genética, esses exames, e como também esses exames atraíram o capital, vamos assim dizer, de grandes empresas, esses exames estão tendo preços muito altos e onerando muito as avaliações genéticas. E, portanto, vamos assim dizer, nós precisamos indicar corretamente, nós não podemos transformar o trabalho do geneticista num trabalho de solicitação de exames. Quer dizer, o trabalho inicial e básico é o trabalho clínico que eu já abordei nas aulas anteriores. a correta avaliação do paciente na história, nos antecedentes, tanto pessoais como familiares, e no exame clínico correto, evita e a formulação de hipóteses diagnósticas corretas, o uso de sistemas de diagnóstico como o que eu mostrei já para vocês, evita a solicitação desnecessária de exames e de exames caros. E que, às vezes, se pede, por exemplo, para o mesmo paciente, pede a REI-CGH e pede exoma. Eu vou mostrar, por exemplo, para vocês que isso aí só mostra que a pessoa que está pedindo não tem noção do que está realmente achando que o seu paciente tem. Então, vamos passar ao outro, por favor? Eu vou fazer aqui rapidamente. Na vez passada, eu não mostrei essas fotos. Vou mostrar um pouco da minha vida nesse curso. Isso aqui é eu. Em 1979, dentro do HC de Ribeirão Preto, já era o terceiro ano da nossa residência. Eu estou aqui de bigode. Naquele tempo, eu pus um bigode porque eu era muito novinho e eu queria me parecer mais velho. E aqui alguns residentes e estagiários. Essa pessoa aqui é do Maranhão, essa aqui é de Porto Alegre, essa de João Pessoa, essa de Aracaju, essa de Teresina e essa de Fortaleza. Nosso serviço em Ribeirão Preto sempre foi assim. Traz gente do Brasil inteiro, principalmente do Nordeste. Vocês vejam aí que fora o Maninho ali de Porto Alegre, ele já foi diretor de hospital. Muito tempo depois, grande amigo, que era de Porto Alegre, o resto tudo é nordestino. E eu de Belém, do Pará, do Norte. Passa o outro, por favor. Aqui já uma foto mais recente, um hospital das clínicas por atrás, um outro grupo de residentes, aqui tem uma professora, doutora Estere, e agora um atual professor, doutor Vitor, e aqui vários residentes. Passa o outro, por favor. E aqui a tradicional foto dos nossos congressos, que sempre se tira a foto na escada. Então, aqui tem ex-residentes, residentes atuais, e alguns professores que não são de Ribeirão Preto, como a doutora Chong, da Universidade de São Paulo, do HC de São Paulo, Instituto da Criança. Passa o outro, por favor. Eu vou fazer a exposição desses exames genéticos contando a história do desenvolvimento deles. como que no passar dos anos a genética foi aperfeiçoando e introduzindo novas técnicas. A primeira técnica de exame genético foi o cariótico, em 1956, e a descrição em 1959 do primeiro cariótipo alterado à síndrome de Down. Mas, naquele tempo, era um sistema de coloração ainda um pouco rudimentar, o cromossomo ficava todo de uma cor só e foi possível definir umas 10 síndromes só cromossômicas. com essa técnica. Passa o outro, por favor. Em 1970, foi criado o chamado bandeamento cromossômico. Eu vou mostrar no próximo exatamente isso. E o primeiro bandeamento era um bandeamento com fluorescência, quer dizer, é um sistema de um corante que emite comprimento de onda que dá cores. Para isso, precisava um microscópio mais caro. E uma pessoa, em 1972, desenvolveu o bandeamento G, que é o que se faz até hoje. Quando se pede um cariótipo, se pede banda G. a banda Q ficou para a história. E vieram outras bandas que eu vou mostrar agora. Passa o outro, por favor. Esse bandeamento dos cromossomos levou para cerca de 500 cromossomopatias. Quer dizer, inúmeros deficientes que ninguém sabia a causa passaram a ser descritos como doença cromossômica de determinadas bandas de determinados cromossomos. Então, vocês veem aqui, no ar está a citogenética sem banda, aquela primeira de legene. Então, os cromossomos estão corados uniforme. Nem o X se sabia quem era o cromossomo X. Depois, embaixo a B veio a banda G. Essa é a banda principal. Então, o bandeamento foi um sistema de digerir proteínas do cromossomo e fazia tipo uma zebra. Eu já falei isso, mas eu estou mostrando como foi essa evolução. Passo outro. Aí, esse cariótipo já é um cariótipo moderno, 72. Já é possível fazer a banda e identificar cromossomo por cromossomo. E, portanto, aqui, o número de doenças genéticas evoluiu de dezena para 500, mais ou menos, só com essa jogada do bandeamento. Passo outro, por favor. Aqui, esse cariótipo, eu já mostrei ele, tem uma deleção do braço curto do cromossomo 5, aqui, na tela, o Arthur está mostrando, isso aqui, o 5p-, ele foi pego sem banda, no método inicial de coloração uniforme. Algumas deleções foram detectadas sem bandeamento. Passo outro, por favor. Aqui é a banda Q. Ela era, aqui, nessa foto, é muito diferente do que se vê no microscópio. No microscópio, se vê colorido e diferentes cores. então, há banda aí. Portanto, mas esse método é caro e saiu de moda. Passo outro. Para mostrar o que uma banda é capaz de fazer, eu botei esse slide. Aqui é uma trissomia do cromossomo 1. Essa tem 3,1. Vocês já viram que tem que ter 2 de cada cromossomo. Aqui tem 3. Essa trissomia só foi pega num embrião, um embrião desse tipo, não nida no útero, não implanta no útero. Isso aí é tão grave que nunca se pegou em aborto, em criança que nasce morta ou criança viva. Isso foi pego num embrião em laboratório. Três cromossomos um, passo o outro. Aí, pela banda C, que é uma banda que pega uma região e as pessoas têm diferentes tamanhos de banda C. A banda C é essa coisa escura que o Arthur está mostrando. Por essa banda C, por exemplo, se viu que o cromossomo a mais tinha vindo do pai, porque o pai tem uma banda C maior do que a mãe. Então, por exemplo, isso é uma utilidade da banda C. mas tem outras. Então, eu vou mostrar aí, numa inversão pericêntrica, uma aplicação da banda C. Então, cada banda tinha uma aplicação. Nós, citogeneticistas, eu sou um citogeneticista, de fazer com a minha mão a vida inteira. Faça o outro, por favor. já tomei conta de laboratório sozinho. Aqui, vocês veem, se identifica uma translocação pela banda G. Então, você vê os dois 21 aqui e o terceiro aqui no 14. Então, a banda foi uma grande evolução. Faça o outro, por favor. E essa minha família aqui, que está publicada no American Journal Edical Genetics em 1980, ela mostra como foi a evolução da citogenética. Por que que passou para 500 doenças? Porque, olha, aqui, o 11 do lado esquerdo está normal. O 11 do lado direito tem uma inserção de um pedaço a mais. Então, isso aqui é a doença do braço curto da parte superior do 3. Porque essa parte que está a mais aqui é do 3. Faça o outro. Olha como é do 3. A mãe tinha uma translocação da ponta superior do 3 no 11. E aí, os autores foram descrevendo a doença de cada banda, de cada cromossomo. E há mais e há menos. trisomia parcial trisomia parcial 3p. Porém, existe a trisomia parcial de cada um pedaço do cromossomo. Isso foi durante a década de 80 inteira a descrição desse tipo de novas doenças genéticas. Nós contribuímos em três. Pouco. Poderíamos ter contribuído muito mais. Faça o outro, por favor. Descrevendo. Agora, esse, eu coloquei isso aqui, eu mostro sempre nas minhas aulas de citogenética para os alunos, essa família. Eu acho ela interessantíssima. Vocês veem, são dois deficientes dessa família. Uma, a mulher com cara de síndrome de Down, com face. Desculpa, cara, com face de síndrome de Down. E o outro não tem face de síndrome de Down. Certo? Mas é deficiente também. Como era o cariótipo deles? Passa o outro. Por incrível que pareça, eu acho isso impressionante. Esse indivíduo que não tem face de Down é esse que tem aparentemente 321. Mas não ele não tem os 321 inteiros. O que houve nos pais dele foi uma translocação da parte distal do 21 no braço longo do 11. E ele, como tem só a parte proximal do 21, não tem característica de Down. Já ela tem 221 aparentemente, mas tem a parte distal do 21 no 11. Então, a parte distal do 21 é que dá o fenótipo do Down. Aí começou esse tipo de estudo. O que cada parte do cromossomo determina em termos clínicos. Portanto, as bandas facilitaram muitos tipos de estudos. Eu espero que vocês tenham entendido o cariótipo dessa família. Repassando, num pai houve uma translocação 21 que, essa translocação passou, mas para a moça passou 221 normais e o 11 com o pedaço distal do 21. Aí ela tem o fenótipo de Down. Para ele passou os 11 normais, 221 e a parte proximal do 21. e isso ele não tem o fenótipo de Down. Mas como ele tem material genético a mais, ele é deficiente. Certo? Entenderam? Faça o outro, por favor. A citogenética, então, com o bandeamento, evoluiu muito. Mas as pessoas imaginavam que havia coisas, alterações, que não se distinguiam ao nível do microscópio com facilidade, que haveria alterações que eram menores e não se via. Tinha que melhorar as técnicas. Aí houve a chamada técnica de alta resolução, em que, passo outro, os cromossomos foram com processamento de alteração de cultura e de algumas substâncias que colocava espichando o cromossomo. Então, esse é o cromossomo 11. Olha o quanto de aumento eles foram obtendo e aumentando o número de bandas e o estudo detalhado dessas bandas. E foram descritas algumas síndromes, mas isso não pegou muito bem, não se consagrou, porque vieram logo outras técnicas que ajudaram muito mais. Então, a alta resolução é uma coisa que praticamente está fora do contexto atual. Passo outro. E aí, a citogenética saiu só do nível de coloração comum para entrar na chamada era molecular, por quê? Porque autores começaram a extrair o DNA do cromossomo, por exemplo, uma ex-residente nossa, a Kátia de Salvador, esteve fazendo o doutorado dela, em que ela dissecava um cromossomo no microscópio, pegava esse um cromossomo, colocava num tubinho e extraía o DNA daquele um cromossomo. Então, começou-se a extrair DNA de cromossomos inteiros ou de parte de cromossomos. E, com esse DNA extraído, se fazia uma cópia dele multiplicava para um DNA igual e marcava com fluorescência, com corante fluorescente. A fluorescência voltou da banda AQ, voltou para essa técnica que chama FISH. F-I-S-H FISH. É uma técnica, a primeira técnica de citogenética molecular, em que se usa sondas de DNA marcadas com fluorocromos, com corantes fluorescentes, e essa eu vou mostrar para vocês a aplicação em casos nossos espetaculares, como como o FISH era extremamente útil. O equipamento que se colocava no microscópio é chamada epifluorescência, que tem um custo e que, portanto, dificultava para pessoas terem todo o laboratório ter FISH. era mais difícil, tinha que comprar esse equipamento. Passa o outro, por favor. Foi estudado toda a composição de DNA ao longo do cromossomo e foi estudado onde cada tipo de DNA estava. Há muitos tipos de DNA. Por exemplo, o da ponta do cromossomo chama DNA telomérico. Ele é como uma tampa, ele fecha o cromossomo, ele é pequeno, ele é constituído por seis bases, TTAGGG. Essa tampa não deixa um cromossomo fundir no outro. Então, esse é um tipo de DNA. existem muitos outros tipos, alfa satélite, beta satélite, alfoide, e por aí vai. Então, cada DNA se fazia uma sonda, em cada região do cromossomo se estudava por fiche. Passa o outro, por favor. então, vejam, por exemplo, este caso, ele está publicado no Genetic Concealing, nós tínhamos uma criança aqui, de necrópsia, que ela aparentemente só tinha um 21. Nós achávamos que era uma monossomia 21. aí, nós pedimos para uma colega que trabalhava em Zurich fazer esse estudo para nós, doutora Mariluz Riegel. ela fez da seguinte forma, ela pegou e pintou os cromossomos e viu que os 221, isso aqui é nos pais, no pai e na mãe, os 221 estavam perfeitos, no pai e na mãe, os 211 estavam perfeitos no pai e na mãe. Aí, passa o outro, ela fez no material da criança, e vejam, a criança tinha 121, porque a gente achava que ela só tinha 121, ela tinha 111, mas ela tinha um pedaço do 21, grudado no 11, translocado no 11. Sem o FISH, nós não saberíamos isto. Então, na verdade, essa criança tinha uma monossomia parcial do 21. Isso para nós, geneticistas, isso foi um avanço brutal. Então, o FISH resolve um problema desse tipo. Faça o outro, por favor. Aqui é um caso de síndrome de Angelman, em que houve uma quebra do cromossomo 15 e uma inversão. O braço curto de um dos 15 está aumentado. aí nós queríamos saber se a região do gêndo Anjoma estava quebrada. Nós fizemos um FISH específico para regiões próximas ao gêndo. O gêndo estava quebrado, mas as regiões próximas que estão aqui designadas, uma em verde e outra em vermelho ou laranjado, foram mostradas que estavam intactas. Então, há FISH que é só para uma região específica. Então, um laboratório tinha que ter uma coleção de sondas, o que encarecia muito a citogenética e dava muito trabalho. Faça o outro, por favor. Esse caso aqui, ele é... Nós escrevemos uma síndrome citogenética nova com esse caso, também ajudado pela Mariluz. Era um caso também de necrópsia. Tinha 47 cromossomos. todos aqui normais, exceto um, este que está marcado com essa seta aqui. Ninguém sabia o que era esse cromossomo. Como é que a gente ia saber? Nós fizemos o cariótipo da mãe e do pai. O pai foi normal. Faça o outro. Vejam a data aqui, 98. A mãe tinha uma translocação complexa. Ela tinha translocado 9, 16 e 21. Feito uma translocação complexa entre três cromossomos. nós provamos pelo Fisch que essa criança que tinha essa síndrome herdou a mais esse cromossomo aqui que está no lugar do 9 e que parecia um 9 quebrado. vamos agora descobrir pelo Fisch o que é esse cromossomo aqui, o que é esse 16 que está aumentado e o que é esse 21 que está aumentado. Faça o outro. Pelo Fisch aqui está a representação num desenho feito pelo doutor Shinzel, o maior citogeneticista europeu resolveu esse caso conosco. Aquele que passou para a criança era uma junção de uma grande parte do 9 com uma parte do 16 que se juntaram. O outro que é o 16 é uma junção do 16 com uma parte do 9 e o 21 é um Big Mac ele é uma junção do 21 em cima e embaixo de uma parte do 16 e uma parte do 9. Eles estão representados aqui, esse trabalho está publicado no American Journal também e se definiu naquela criança uma trissomia dupla 9 16 então vejam a utilidade do fish portanto o fish era uma rainha das técnicas de citogenética isso praticamente acabou hoje em dia com o arrei CGH embora para resolver um problema desse o arrei não consegue uma divisão tão clara de uma alteração estrutural dessa precisa de citogenética desse tipo faça o outro por favor pode passar é só para lembrar aquela inversão e mostrar como as bandas a inversão pericêntrica aqui a parte superior era grande lá no 15 aqui a banda C mostrando que tinha havido a inversão e aqui a banda NOR ela mostra que esse cromossomo 15 tinha quebrado então diferentes bandas dão orientação sobre um caso como foi o fenômeno que alterou o cromossomo então isso é para vocês verem que há uma junção de técnicas tanto moleculares como não moleculares clássicas para interpretação de anomalias cromossômicas faça o outro por favor aqui já é o uso do FISH para detecção de deleções pequenas de cromossomos isso é um caso de síndrome de pradruili em que aqui marca-se com a sonda fluorescente amarela o cromossomo 15 e se mostra que tem dois olhinhos os dois olhinhos mostram que esse cromossomo tanto de cima como de baixo são normais agora o do paciente ele tem um 15 normal com dois olhinhos e tem um 15 com um olhinho só significa que houve uma perda de material genético uma deleção então eu vou voltar a isso quando eu der uma aula na próxima aula sobre Prader Willi então eu explico com mais detalhe mas vocês veem o FISH podia ser o método de diagnóstico de uma microdeleção não é só pintar o cromossomo inteiro ou parte dele ele pega o detalhe de uma região específica faça o outro por favor pode passar aí por enquanto nós estávamos nessa questão de FISH bandas aí houve uma outra evolução a citogenética saiu do uso exclusivo do microscópio e passou a ser uma citogenética sem microscópio em que extrai o DNA não precisa de cultura de célula toda citogenética anterior precisa de cultivar ou sangue ou as células do líquido amniótico ou as células da pele ou aqui parou a questão de cultura aqui extrai o DNA e com o DNA se faz o diagnóstico simplificou muito então se passou a fazer em laboratório a técnica que multiplica o DNA chamada reação de polimerase o PCR se fala muito hoje por causa da questão da covid-19 o PCR é uma invenção espetacular de um grande bioquímico que pega pequena quantidade de DNA e multiplica em milhares de cópias e faz o DNA ficar visível em laboratório e com essa técnica se passou a estudar regiões do cromossomo através de um DNA chamado de baixa repetição definindo os chamados microsatélites então a citogenética passou para esta fase ser feita fora de microscópio com técnicas de DNA usando PCR e usando primers iniciadores de replicação não replica todo o DNA pelo PCR replica a região do DNA que a gente quer estudar chamados microsatélites passou por favor então essa história começou com esta síndrome que eu vou falar também na próxima aula com muito mais detalhe essa pessoa deficiente com tendência a obesidade e hipogonadismo se viu que essa pessoa tinha o cromossomo 15 uma parte de cima dele quebrada diminuída aqui nesse da direita ele está muito maior que o da esquerda parte de cima ficaram muito próximos aí mas essa parte aqui pertence ao cromossomo da direita e o da esquerda não tem essa parte clara aqui essa parte clara foi perdida é uma micro deleção passou então a região crítica do Prader-Willi é essa região aqui do braço longo do cromossomo 15 aqui está o braço curto aqui está o centrômero e aqui está a região crítica dessas duas síndromes Prader-Willi Angelman 11 13 essa é a região que perde o pedaço lá perdeu o pedaço e deu a doença como com PCR a gente então já mostrei por fiche como fazia aqueles dois olhinhos ou um olhinho pegava a sonda joga sobre o cromossomo 15 se aparecer dois olhinhos não tem deleção se aparecer um olhinho tem deleção aí se desenvolveu uma outra técnica passa o outro que se pegou e fez passa o outro pode passar eu quero aqui explicar para vocês isso é básico como surgem as síndromes de microdeleção e microduplicação antes de mostrar o PCR e o microsatélite o nosso DNA ele não é uniforme ele varia muito ao longo do cromossomo e tem regiões dele que são ativas são genes funcionam fabricam substâncias proteínas e tem regiões que são inativas então na entre os genes tem essas regiões que são inativas essas regiões podem diferir de tamanho de um cromossomo para o outro homólogo o 15 os dois um tem um pedaço de DNA inativo maior do que o outro quando acontece isto de um cromossomo ter um pedaço maior do que o outro quando chega lá na meiose que tem que parear os cromossomos eles não pareiam perfeitamente como está aqui eles se aproximam mas esse de baixo tinha que estar aqui em cima pareadinho gen a gen não acontece isso e quando troca pedaço porque todo cromossomo troca pedaço na meiose quando troca troca tamanhos diferentes e ao trocar em tamanhos diferentes por um lado perde gen para o outro duplica gen então essa é a origem a de cima dá uma micro deleção e a de baixo dá uma micro duplicação essas síndromes não eram conhecidas até a fase das bandas começaram ser conhecidas com FISH mas com o micro satélite elas passaram a ser inúmeras passou-se a descrever síndrome por síndrome de micro deleção e micro duplicação estudar isso aqui entender essa questão de como se origina as micro deleções e micro duplicações é básico se tiver algum nosso residente vendo essa aula isto é básico para um geneticista saber a origem das micro deleções e micro duplicações passo outro então esse DNA repetitivo de baixa repetição são os chamados micro satélites por exemplo na região do 15 que 11 13 é CAN eles repetem CA 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 CITOSINA ADENINA CITOSINA ADENINA CITOSINA isso é inerte isso não funciona mas isto funciona para o estudo genético das micro deleções e micro duplicações então para fazer o PCR se faz um sistema de multiplicar isso por PCR até isso ser visível numa eletroforese aparecendo em bandas como essas aqui de baixo passo outro então isto aqui é o estudo do micro satélite de dentro da região 15Q1113 é possível portanto entender a transmissão de pai para filho dos micro satélites e estudar se eles foram deletados ou duplicados vejam aqui a mãe tinha esse A e esse B o pai tinha um C e um B quer dizer micro satélites ele a mãe e o pai tinham o mesmo B mas diferiam no A e no C a criança recebeu o C do pai e o A da mãe perfeito isso é uma herança perfeita aí não teve micro deleção passo outro já aqui está claro que houve uma deleção então não preciso do microscópio nem de fiche para mostrar que tem uma deleção e fechar o diagnóstico de Prader Willian ou de Ângel vejam o afetado o filho só tem um o pai tem dois um deles é o que o filho tem a mãe tem dois mas a criança não recebeu dela ela não passou esse material genético dela para o filho aí tem uma micro deleção materna certo então a gente pode saber inclusive em quem que foi a deleção eu trouxe isso aí de londres em 1995 trabalhei lá exatamente com essa metodologia para Prader Willian Angelman doutora Sue Malcom minha chefe passa o outro por favor entenderam a citogenética por microsatélite PCR aqui é no 5p menos no cri do chá aqui a pessoa está normal tem três bandas aqui ela perdeu duas bandas então não precisa do microscópio para mostrar lá que aquele cromossomo 5 perdeu o braço curto aqui você detecta a alteração certo então vamos assim dizer é a nova citogenética é a citogenética sem microscópio com uma máquina de PCR e uma eletroforese no caso a gente fazia uma eletroforese vertical passa o outro por favor muitas síndromes foram descritas de micro deleções por exemplo o Miller Dicker que é do 17 ela é uma lisa encefalia criança não tem córtex cerebral praticamente não tem as circunvoluções ela tem uma microcefalia muito importante estou me lembrando do meu último caso crise convulsiva gravíssima ela agora está usando o carabinoide e está bem melhor com com esse derivado da da maconha controlou as crises convulsivas dela passa o outro outra síndrome velocardiofacial de george da região 22 q11 se fazia o diagnóstico ou com fiche ou com microsatélite outra pode passar o smith imagenes do 17p é uma síndrome com fenótipo muito característico mas até aqui cada síndrome dessa tinha que fazer uma técnica específica tinha que ter ou a sonda específica do fiche ou o primer específico da região para fazer o pcr síndrome por síndrome então esse momento a citogenética estava síndrome por síndrome de microdeleção ou microduplicação aí veio o pulo do gato passa o outro o pulo do gato como era uma coisa trabalhosa e cara conseguir um passo ao outro por favor mudar a questão e desenvolveram técnicas que fazem isso de uma vez avaliando muitas síndromes ou todas de uma vez com uma técnica esse desenvolvimento então para a citogenética foi uma coisa fantástica essas técnicas que avaliam simultaneamente as microdeleções e duplicações se chamam MLPA e ARREI CGH então já vamos dizer 10 anos para cá talvez 10 anos para cá surgiram essas técnicas só que principalmente o ARREI CGH é uma técnica muito cara e portanto a citogenética tem ficado cada vez mais cara cada vez precisando de mais equipamentos cada vez precisando de mais estrutura laboratorial e isso vai dificultando para nós da universidade e porque nós não temos dinheiro com facilidade a gente sua para ter dinheiro faça o outro por favor qual a diferença principal entre MLPA e ARREI CGH o MLPA ele é aplicado não só em citogenética ele é aplicado para muitas outras doenças para estudos em genes também ele tem uma aplicação uma abrangência brutal mas em citogenética ele detecta alterações só na região abaixo do telômero chamada subtelomérica porque um inglês lá de Cambridge mostrou que essa região é rica de genes para deficiência intelectual não é só o cromossomo x que tem muitos genes para deficiência intelectual como nós vimos na aula passada o subtelômero tem uma quantidade muito grande então é uma pessoa conhecida de um brasileiro meu amigo ele estudava com esse brasileiro doutor Sérgio Pena nos Estados Unidos e ele desenvolveu essa técnica e patenteou e ele desenvolveu para subtelomérico e para regiões das principais síndromes de microdeleção já o arrei como nós vamos ver ele estuda o cromossomo inteiro e todos os cromossomos então teoricamente o arrei de uma vez ele pega qualquer microdeleção ou qualquer microduplicação de uma vez então claro o arrei é superior ao MLPA porém não justifica penso eu pedir de cara o arrei eu prefiro pedir primeiro o MLPA porque é muito mais barato e se você também tem hipóteses de síndromes de microdeleção e duplicação específicas um dos kits do MLPA pega essas síndromes portanto eu sou fã do MLPA que também vamos dizer ele é muito mais fácil de montar pelo preço pelos equipamentos e eu consegui montar eu e as pessoas que trabalham comigo Ludmilla Daniela e portanto fazemos essa técnica e ela como eu vou mostrar ela é de uma grande utilidade passou por favor o MLPA então essas coisas que eu falei ela indica assim deficiência intelectual que é suspeito de cromossom empatia cujo cariótipo foi normal um bom cariótipo que você entra no poço bota as características da criança e solicita as hipóteses e sai muitas síndromes de microdeleção e microduplicação aí deve indicar os kits para citogenética se chamam P036 e P0245 são esses que estão montados no laboratório que eu coordeno faça o outro por favor então MLPA é uma sigla em inglês Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification Ou seja é uma reação de ligação múltipla de sondas amplificadas Ela foi desenvolvida por essa empresa holandesa chamada MRC Holland não é propaganda se vocês quiserem montar MLPA tem que ser com essa empresa tem uma representante no Brasil em São Paulo de uma colega nossa que geneticista que montou uma firma e ela facilita e ensina o técnico dela ele vai no seu laboratório e só sai de lá quando monta e nós aplicamos essa técnica em 156 deficientes das cinco apais que nós trabalhamos Serrana Altinópolis Limeira Batatais e Balneário Camboriú dos 156 que nós estudamos por MLPA 17 foram detectados alterados portanto com uma frequência média de 10.8 praticamente 11% é o que a literatura descreve então vamos dizer o que nós temos obtido é o que a literatura obtém em Balneário nós fizemos em 25 tivemos quatro alterados 16% Altinópolis em 41 5 alterados Limeira 34 3 alterados Serrana 18 2 alterados Batatais 38 3 alterados variou de 7.9 e a 16% o maior índice foi o de Balneário ou seja a nossa seleção em Balneário foi excelente passo outro por favor eu já falei aonde está indicado pode passar como é a técnica rapidamente aqui não é para criar especialistas o que aquele rapaz aquele geneticista bolou ele bolou um sistema que ele faz milhares de partes de DNA que a gente chama óligos nucleotídeos e ele faz dois pedaços que se atraem então então esse pedaço aqui em azul ele vem e se aproxima durante a reação desse outro em azul ficando um espaçamento entre eles o o fulcro do trabalho é este é eles não se juntarem aí agora e embaixo em azul claro está o DNA do paciente que a gente quer saber se tem a microdeleção se o DNA for íntegro esses dois fragmentos se juntam formando um fragmento só e portanto ficam grandes fica um fragmento grande se houver uma microdeleção não tem como copiar e fazer a ligação para ligar tem que copiar a leitura do DNA que vai ser testado se tiver microdeleção não junta então eles vão ficar pequenos e isso que vai distinguir se teve deleção ou se não teve se tiver duplicado aqui duplica a cópia junta mas junta duplicado e o fragmento será maior do que o fragmento normal esses outros em verde e amarelo são marcadores de cromossomo não vou entrar nesse ora bolas cada um tem que identificar o seu cromossomo quando ele mistura lá os caras procuram cada um seu cromossomo e a sua região então é coisa quase que a gente não entende como que isso pode acontecer mas acontece porque os DNAs semelhantes se atraem hibridizam a genética é uma coisa fantástica e aqui está a sequência da metodologia e as máquinas que usam aqui é uma máquina de PCR simples PCR simples não é RT PCR QPCR isso aqui é um PCR simples uma máquina dessa custa uns 10 mil reais e aqui é um sequenciador de DNA já é um preço maior então está aqui separado vai ligar ou não ligar dependendo do se está deletado ou se não está e o tamanho do fragmento será o médio um maior ou o menor e os picos olha aqui embaixo os picos então sai o resultado do sequenciador o sequenciador ele separa os fragmentos o maior o médio o pequeno e vê a quantidade de cada um e joga no computador e o computador tem um programa que lê e te dá o resultado esse é o princípio do método passe o outro no 245 olha quantas síndromes ele detecta ele detecta 27 síndromes de deleção e duplicação por exemplo um P36 que é famosíssima síndrome de Sotos os por deleção síndrome de Williams Langer Gideon passa o outro por favor diz George Prader-Wilio Engelmann então estavam falando uma senhora outro dia que me mostrou uma criança eu achei que é Prader-Wilio diz para ela a gente faz o MLPA 74% dos casos se detecta com MLPA e faz de graça Rubstein Teibe Miller Dicker Smith Maggenes neurofibromatose um tipo de neurofibromatose por deleção Fela McDermott que nós tivemos outro dia um caso aqui impressionante síndrome de Hett duplicação de MACP2 então eu acho o MLPA interessantíssimo faço outro então por exemplo esse caso quem olha uma criança dessa quando eu olho nós tínhamos o diagnóstico dela nós sabemos que chama Pete Rogers porém nós provamos que era é uma síndrome que bate em cima do 4P- ela é por dentro do 4P- mas é uma síndrome distinta e nela foi detectada por MLPA uma deleção 4P16-3 faço outro pode passar olha aqui a leitura dessa deleção vocês vocês veem aqui que as colunas esse esse leitor do computador chamado Gene Marker ele soltava em colunas a leitura do dado que vindo do computador e fazia esse gráfico olha que esse aqui essa coluna baixinha essa coluna está no 4P e mostra que é essa síndrome portanto não há dúvida num diagnóstico desse é perfeito passo o laudo mudou não é mais assim e nós isso foi a tese da uma orientada a Ludmilla ela trabalha Serafim Abreu ela trabalha em Florianópolis hoje em dia funcionária da prefeitura ela testou pelo QPCR RT-PCR mostrou que realmente ali tinha deleção é uma outra maneira de mostrar que o MLPA estava certo então está aqui a deleção baixa em relação aos padrões normais passo por favor passo outro mas aí já é não precisa fazer isso mais isso nós estávamos montando o método vou ficar testando todos quando há dúvida a gente testa outro dia nós testamos num caso do nosso ambulatório do HC entretanto a fábrica trocou o software saiu do gene marker para o cofalizer e o gráfico hoje do resultado do MLPA é diferente passo outro por favor pode passar pode passar então olha como é o gráfico hoje é assim que vocês da PAI de balneário Patrícia receberam os resultados do do MLPA é pela nova análise pelo cofalizer sai os pontos com a distribuição aqui da variação né para mais ou para menos e se essa variação aqui estiver dentro dos limites do superior em azul e do inferior em vermelho é normal isso aqui é o kit 036 é para a região subtelomérica e neste paciente foi normal então a gente solta o laudo que não há microdeleção ou microduplicação no kit 036 do MLPA certo e solta essa foto é parece citogenética que a gente solta o cariótico o cromossomo mata cobre e mostra o pau esse negócio de você fazer laudo por escrito e não mostra o que fez sinceramente eu não concordo com isso nós soltamos os laudos gráficos também faça o outro por favor aqui já é diferente né paciente tem uma duplicação vejam as bolotinhas passaram do limite superior aqui no kit 245 esse paciente tem uma duplicação portanto saiu do limite superior é uma duplicação baixou do limite inferior é uma deleção esse é o laudo certo passa o outro por favor esse caso aqui é recente mais ou menos deve ser de janeiro de 2019 eu estava recém perdido a minha técnica última de citogenética e não estava trabalhando em serrana e precisava fazer uns cariótipos ainda e pedir para a nossa técnica do HC a Lucimar maravilhosa está aqui a assinatura dela para fazer esse cariótipo para mim e ela fui lá com ela no laboratório porque eu sempre vou com o técnico e vejo a análise e ele ela me disse tem uma deleção no cromossomo 10 na parte distal do braço longo aqui ela botou aqui o cromossomo em desenho isso tem um nome esse do esquerdo está maior do que o do direito havia uma deleção aí então o paciente que eu estava atendendo lá em serrana tinha uma cromossom empatia por deleção 10Q26 e eu não faço normalmente mas como eu não queria voltar lá já já colhe aí eu colhi o cariótipo e já colhi o MLPA são coisas diferentes o cariótipo se colhe em tubo com heparina tampa verde e o para fazer o MLPA é com EDTA tampa roxa aí eu levei para Daniela para o laboratório fazer MLPA aí eu peguei o telefone na hora lá do laboratório e liguei Daniela vê para mim o resultado do fulano é homem né ela olhou e disse ah doutor deu uma deleção 10Q26 então elas sem saberem deram o mesmo diagnóstico uma por citogenético a outra por MLPA para mim isso aí passa o outro por favor está aqui a deleção certo esse indivíduo portanto tinha mesmo a deleção provada por duas metodologias e provou para mim definitivamente que o nosso MLPA é muito bem feito então nós temos lá no HC estava falando isso para um residente nosso Marcelo que nós temos mais de 500 casos hoje do HC feitos por MLPA e temos cerca de 70 alterados das mais diferentes regiões portanto nós já temos uma experiência com MLPA muito boa portanto o que eu estou ensinando para vocês é o que nós sabemos fazer portanto vamos dizer eu só entendo ensino desta forma ensinar o que você não sabe fazer me desculpa é tudo menos ensino faço outro por favor olha esse caso que eu pus aqui porque eu não mostrei na aula de citogenético triple x também é um caso nosso que deu um triple x em mosaico e nós fizemos MLPA e confirmou então passo outro aqui tem uma dosagem aumentada de x e portanto para nós para mim nosso método de MLPA quando sai normal é normal e quando ele sai alterado é alterado e nós temos visto fazendo a correlação clínica sinceramente eu faço a correlação clínica de todos já encontrei alguma discrepância mas um ou dois e nós fomos ver e na verdade tinha algum problema eu já nem sei falar mas eu já encontrei discrepância mas eu checo tudo faço questão é assim que se aprende esse negócio de ah você está lá em São Paulo maio sangue daqui aí vem o laudo de lá a pessoa que fez lá não vê o paciente aqui esse tipo de genética desculpa não é a que eu faço faço outro por favor o Array CGH eu tenho uma experiência só porque é um método extremamente caro e também eu não tenho acesso ao equipamento que é um equipamento caro mas não é só o equipamento que é caro o material como a minha orientada estava fazendo uma tese de citogenética molecular eu ela estava fazendo só na APAI de Limeira eram 410 pacientes lá eu avaliei todos pessoalmente eu peguei 25 que eu escolhi para fazer Array e MLPA e falei com a minha amiga que hoje em dia trabalha no HC de Porto Alegre Mariluz Higel e que tem uma formação em Array e CGH de alto nível fazia isso em Zurich com o doutor Shinzel e ela se dispôs a fazer junto com a Ludmilla eu gastei para 25 pacientes 30 mil reais para comprar o material necessário portanto saiu aí cada exame sem o equipamento 1.200 reais o material de pré-exame do MLPA sai 50 60 reais então quanto que pedem aí na no mercado um Array em média 5 mil no MLPA acho que nem fazem porque claro já faz o Array paga 5 mil e acabou só que as famílias pobres as famílias das apais vão ficar sem fazer então eu digo que é melhor começar pelo MLPA e o MLPA ele é uma metodologia principalmente de uma firma americana da Califórnia que chama Agilent Agilent passa o outro por favor como eu disse ele pega também óleos que pareiam e vão fazer a leitura se tem microdeleção ou microduplicação ao longo de todo o cromossomo não é só no subtelomérico não é só naquelas regiões de síndrome de microdeleção clássicas ele pega de todos e de todos os cromossomos é uma maravilha se a gente pudesse colocar isso disponível para as apais tem sido a Patrícia ela se vira e consegue fazer alguns passa o outro por favor a metodologia também é uma metodologia molecular e ela é também com fluorescência usa dois florocomos 5CY3 um para o DNA a ser testado e um para o DNA controle ela pega esses DNA hibridiza e põe numa lâmina a gente comprou essa lâmina essa lâmina é feita de várias poços centenas de poços em cada poço tem uma sequência de óligos nucleotídeos que vão parear com DNA teste e vão juntar e emitir padrões de fluorescência essa fluorescência tem um equipamento que capta e compara as fluorescências e vê se há diferença ou se segue o padrão e se há diferença ela te mostra onde é a deleção ou a duplicação passa o outro por favor pode passar nós fizemos então 25 casos e tivemos seis alterados na PAI de Limeira portanto nós definimos seis síndromes de microdeleção e duplicação em 410 indivíduos de uma PAI portanto vamos dizer é uma frequência baixa é muito dinheiro sabe quantos carióticos alterados nós tivemos na PAI de Limeira por citogenética clássica 69 por um preço baixo se eu fosse fazer porque há muita gente dizendo que a citogenética clássica acabou não acabou e eu acho que no Brasil nunca acabará que o nosso país tem dificuldade de dinheiro e pra as a citogenética clássica é a citogenética clássica e ela é o primeira linha só depois de um bom cariótipo desculpa normal se pensa em citogenética molecular passo outro por favor eu vou mostrar os casos por exemplo essa criança aqui sempre né ela tinha um déficit tinha subtelecanto distância dos cantos internos aumentada pálato alto suficiência velopalatina dentes mal implantado cúbito valgo epilepsia agressividade diabetes insulina dependente tipo 1 nós preenchimos um critério chamado checklist de devris para ver se estava indicado o arrei cgh e nós encontramos nela uma micro duplicação 17q12 essa menina aqui passou aqui então o exame como sai então aqui é o cromossomo o desenho normal e aqui é a figura do arrei e é assim que vamos dizer um laudo de arrei deveria ser solto com a figura mostrando alteração a micro duplicação aqui em verde passo outro por favor aqui ela pegou essa criança e fez o qpcr e mostrou que tinha uma duplicação ela checou cada caso dela pelo qpcr isso era uma tese passa o outro por favor esse é outro aqui um dm leve com atraso atraso de linguagem estreitamento do frontal olhos fundos fenda para cima narinas antivertidas distúrbio comportamental autoagressão preenchi o critério de devris ele tinha uma micro deleção 16p tá aqui também o desenho tudo provado então vamos dizer esse é o estudo de arrei eu não tenho experiência pessoal com isso a pessoa que mais tem experiência do meu grupo era Ludmilla infelizmente ela terminou o doutorado e voltou para Santa Catarina e que eu saiba ela está se desgastando em atividades não concernentes com o que ela faz por exemplo ela poderia ser quanto tempo dá de Florianópolis para Balneário ela poderia ser levada pela zapaz para implantar técnicas ela é muito boa de citogenética tudo ela fez o mestrado com citogenética clássica de quatro apaz e o doutorado com citogenética molecular MLPA ARRAY e QPCR tem toda a formação e infelizmente às vezes no Brasil acontece isso a pessoa acaba não trabalhando naquilo que se formou passa o outro por favor é outro caso mesmo as repetições aqui foi uma micro duplicação XQ28 é praticamente uma duplicação MECP2 na região do gene da síndrome de Hett mas não por deleção por duplicação passa o outro e aqui um caso de 14Q11 passa o outro por favor mostrando aqui é uma deleção a questão do micro do QPCR mostrando que confirma a deleção e aliás de origem materna passa o outro por favor então eu vou passar para frente para uma outra parte da nossa aula de hoje eu quero aqui agradecer muito as pessoas que trabalharam citogenética comigo para produzir esse material durante a minha vida principalmente meu técnico Luiz Fernando Mazzucato trabalhou comigo cerca de 30 anos e infelizmente faleceu muito jovem a Daniela Ribeiro que é quem faz o MLPA hoje a Ludmilla Serafim Abreu que eu já me referi que está em Florianópolis e a professora Mariluce Higel da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que também me ajudava em Zurique passa o outro por favor agora nós vamos sair dessa questão de suspeita de cromossompatia suspeita de cariótico clássico de MLPA de FISH de Array CGH eu preciso só dizer uma coisa que eu me lembrei agora o Array CGH tem uma outra técnica chamada Snip Array essa técnica é muito mais acurada ela usa um sistema de localização de todos os loci cromossômicos e portanto sabe se o cromossomo manteve a sua ordem correta de genes ou se mudou a ordem tem uma pessoa doutora Carla Rosenberg que faz essa técnica maravilhosamente bem ela fez um caso meu de uma deleção duplicação e inversão sensacional essa técnica é muito mais apurada que o Array tem CGH e portanto há outra técnica de CGH chamada Snip Array bom agora nós vamos sair disso agora na aula passada eu falei para vocês das doenças determinadas por um gênio portanto pelo gênio essas técnicas MLPA a REI são de material de fora do gênio para estudar o gênio você tem que fazer técnicas que sequenciam o DNA sequenciamento de DNA o que que é sequenciar o DNA é verificar a ordem das bases nitrogenadas adenina timina citosina guanina se elas estão na sequência certa do gênio milhares de genes foram localizados isolados sequenciados e a sua sequência está depositada e você consulta a sequência e você vê se aquele gene está íntegro ou se ele mudou a sua sequência quando eu fui para Londres em 95 o sequenciamento ainda era manual feito manualmente com material radioativo fósforo não enxofre fósforo era microsatélite o Geiger lá do sequenciamento o detector de radiação zunia essa questão manual acabou existem hoje em dia aparelhos automáticos que você põe o DNA e o aparelho sequencia o gene claro que não é assim espontaneamente você você também vê a região do gene que você quer sequenciar faz primers como aqueles que eu falei do microsatélite o primer anela no DNA que você quer sequenciar faz o PCR e o produto do PCR você sequencia no aparelho esse sequenciamento esse aparelho chama Sanger que é o autor do método de sequenciamento e o primeiro sequenciamento foi o feito gen a gen no sequenciador de Sanger hoje em dia apareceu um outro sequenciador altamente desenvolvido e que sequencia 20 mil genes não é bem o gen é só a parte funcionante do gen que chama exon e portanto esse sequenciador se chama sequenciador de nova geração e o método se chama exoma por causa de exon porque ele sequencia os exons que é a parte codificante do gene eu vou começar eu não entendo entendo alguma coisa mas não tenho a mínima prática com exoma tenho um aluno o Jorge que está trabalhando com isso mas no outro laboratório e eu discuto com ele os dados isso não quer dizer que eu entenda e portanto eu não sou eu que posso dar aula de exoma se vocês quiserem aprender exoma vocês tem que pedir para outro professor não eu eu vou mostrar a nossa experiência com sequenciamento do gene ube3a da síndrome de angelman então um gene localizado na região 15q 1113 envolvido com a determinação desta síndrome que chama angelman que nós estudamos muito aqui uma orientada minha fez mestrado e doutorado com essa síndrome passo outro por favor então toda vez que você tiver um paciente que você acha que é uma mutação uma uma doença específica de uma mutação gênica é aí que você pede o sequenciamento se você conhecer o gene você pede o sequenciamento por sânja deste gene e dá o nome do gene por exemplo análise de sequenciamento do gene o BE3A para síndrome de Ângel por achar que essa síndrome de Ângel é gênica antigamente nós tínhamos eu tinha esse aparelho nós antes de sequenciar víamos se tinha mutação no gene isso caiu de moda essa técnica SSCP que é o que está mostrando aqui nessas figuras isso não se faz mais passa o outro já sequencia direto eu recebi uma família de Florianópolis durante a tese da Grace de uma ex-residente nossa doutora Verônica Munhoz de Blumenau uma pessoa de alto padrão que havia voltado para Florianópolis e estava trabalhando com genética médica em Florianópolis ela acabou desistindo e trabalha hoje numa empresa e nesta família com dois casos de Ângel mano quando eu dei a aula de Ângel eu vou detalhar como é herança do Ângel a gente estudou o DNA dessas pessoas sequenciou o Ângel ele tem 16 exons o que é o exon é a parte da sequência de DNA que é lido fabrica o RNA mensageiro e do RNA mensageiro faz a proteína as 16 partes se juntam e formam a proteína essas partes entre essas barras escuras são os íntrons eles são DNA repetitivo eles não funcionam e o gen ele é separado portanto ele não é uma coisa única para maior proteção para ficar menos sujeito a mutação quando analisou o exon dash encontrou a mutação lá havia uma repetição em trinca que não é normal GAGG 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 isso não é o normal normal era só GAGG fez uma trinca isso interrompe o funcionamento do gen isso é uma mutação o gen para de funcionar e isso dá uma doença terrível desculpa não devo me referir assim mas o anjo é uma doença dura então isso aqui é o sequenciamento por um aparelho automático que te dá esses padrões aqui que vocês estão vendo aqui embaixo e cada pico desse equivale uma base nitrogenada um A um T um C um G e essa leitura que faz quem entende é o sequenciamento faça o outro por favor aqui é o desenho do gen quem descreveu esse gen foi o doutor Joseph Wagstaff é um americano de Boston nós o trouxemos em Ribeirão Preto no nosso congresso a Grace trabalhou com ele lá já na Carolina do Norte porque ele se deslocou de Boston para Carolina ele veio aqui no nosso congresso o primeiro congresso de genética médica em Ribeirão Preto ele descreveu o GI descreveu a frequência das mutações que as mutações por exemplo no Jackson 1 nunca foi descrito uma mutação no 2 no 3 no 4 no 5 no 6 no 7 o 8 sim o 9 tem muita mutação descrita o 15 o 16 tem muita mutação descrita então o cara lá do laboratório para não perder tempo ele tem esse mapa de mutação e ele vai começar pelo 9 mas na nossa família era justo no 10 que tinha a mutação entenderam então no laboratório tem uma análise o cara não vai ficar sequenciando um o síndrome da RET a síndrome de RET tem 4 exons só a distrofia muscular de Duchenne tem 32 exons síndrome de Marfan tem 27 exons não é fácil sequenciar um gen dá trabalho portanto custa dinheiro você não vai ficar pedindo se não é realmente uma hipótese correta tenha paciência você tem que saber o que está fazendo a gente tem que aprender o que a gente faz não é fazer de qualquer maneira chegar no no serviço e achar que vai pedir tudo quanto é exame sem critério passo o outro por favor essa é a família que é de Florianópolis aqui tinha um afetado homem e aqui tinha uma afetada primos né filho de duas mulheres não é coincidência a mulher é que transmite eu vou explicar o imprinte numa outra aula na próxima aula isso é uma herança de imprinte esse trabalho também está publicado no American Journal of Medical Genetics eu tenho 21 trabalhos publicados nessa que é a maior revista de genética médica do mundo certo nós praticamente terminamos a aula passo o outro por favor também está terminando aqui né o horário o sequenciamento nova geração já me referi ele é criou uma nova especialidade chamada bioinformática é tão complexo analisar que precisa de um estatístico formado em biologia e que entenda de informática brutalmente e portanto é um outro profissional então o exoma ele pega 21 mil 20 mil regiões codificadoras chamadas exons eu tive um caso fantástico era uma criança com uma microcefalia para mim e eu queria saber se era mesmo genética microcefalia e pediu o exoma pois foi feito muito bem feito e deu o diagnóstico de uma síndrome que eu não tinha visto na criança porque era um quadro que eu achei que era secundário a microcefalia ela tinha uma astenia muscular brutal e fazia parte da síndrome eles acharam um gen e descreveram para mim a síndrome foi verdadeira humilhação a família ficou muito satisfeita então vamos dizer quando bem indicado e bem feito é uma coisa revolucionária muito obrigado era isso que eu tinha a apresentar hoje para vocês doutor Pina galera Arthur é uma aula que a gente acaba pelo menos tendo um conhecimento né a gente é bastante informação a gente tem que retomar isso e aquilo mas o interessante para nós é que a gente pelo menos enquanto pessoas que trabalham que atendem essas pessoas com deficiência que tem contato direto muitas vezes a gente tem acesso muitas vezes não na maioria das vezes né a um cariótipo que é o que mais a gente encontra na APAI nos últimos nos últimos anos é que a gente vem encontrando esses pedidos né de arrei de exoma e então para a gente ter uma noção do que que é cada um para que que ele serve né quais síndromes que eles identificam ou quais alterações que eles identificam e como interpretar isso acho que é a gente é difícil encontrar isso né doutor Pina de uma forma tão não sei se é resumida a palavra certa mas de uma forma tão organizada numa aula de quase duas horas mas numa aula tudo que a história né da genética praticamente pelos exames aqui nessa questão o senhor conseguiu dar tá até cansado ali dá pra ver que tá exaurida assim né porque é muita informação né doutor é um pouco mas a gente fica todas as vezes né são duas horas falando mas é uma uma coisa muito necessária esse conhecimento hoje em dia para vamos assim dizer vocês se familiarizarem mais com essas técnicas os slides estão aí esse texto não está no manual não está escrito mas está em todos os slides então a pessoa pode estudar e entra no Google e no PubMed e tem a complementação e portanto vamos assim dizer se torna mais capaz de entender compreender porque que se pede os exames e compreender os resultados né então doutor e aí a gente tem algumas perguntas aqui algumas relacionadas diretamente vamos ver se a gente consegue aí responder pelo menos a maioria tem uma pergunta aqui que da Paula ela diz o seguinte o MLPA abrangência menor o ARRI e CGH estuda o cromossomo inteiro é a pergunta dela e daí já enquadrando nessa aí tem a Sinandra que diz o exoma é utilizado para o diagnóstico do X frágil não de forma nenhuma eu vou dar na próxima aula eu vou dar uma coisa completa sobre o X frágil e todas as metodologias inclusive históricas do diagnóstico hoje em dia o X frágil é feito o diagnóstico por uma técnica também que é a análise de fragmento tamanho de fragmento semelhante é do MLPA usa os mesmos equipamentos PCR e sequenciador e é uma técnica molecular com essa técnica específica que eu vou mostrar na próxima aula de forma nenhuma para X frágil se pede de exoma nem se pede arreio nem se pede MLPA de forma nenhuma se pede antigamente citogenética para quebra do X havia uma técnica específica depois salterne e hoje em dia essa técnica que também é de uma firma eu vou mostrar em detalhe técnica e não tem nada a ver o X frágil com essas técnicas de hoje eu vou mostrar em outra aula doutor Pina a questão ali que o senhor colocou dessa genética clássica da citogenética clássica que entraria em aqueles exames elas seriam de grande importância se as APAES conseguissem então como o senhor falou ali pegar aquele termociclador é isso é o termociclador é o PCR mas para citogenética citogenética clássica não se usa PCR vai o cariótipo é isso para o cariótipo se usa cultura de célula e depois preparação da lâmina e microscópio e no caso a luz mila não tem nada a ver com genética molecular com PCR nada disso exoma nada disso é mais simples então é mais muito mais mais barato mais barato e mais simples e aí se tem extremamente informativo e aí se pega uma pessoa ali que tem uma suspeita de X frágil e pede para o plano de saúde já o exoma e o arrei gasta-se dinheiro desnecessariamente tempo e se aquilo pelo amor de Deus não se pede exoma para X frágil nem arrei para X frágil hoje em dia se pede essa técnica que é uma técnica de contagem do número de expansões então eles vão dar tem 20 expansões tem 50 expansões tem 100 expansões tem mais que 200 eu vou explicar isso em detalhe na próxima aula certo? não essas técnicas de hoje tem nada a ver com X frágil a Daiane ela diz o genótipo ele pode ser definido como a genética de um indivíduo ou o conjunto recebido do pai e da mãe? claro o genótipo é o os genes que a pessoa tem e que veio metade da mãe metade do pai o genótipo ele pode ser particularizado quais são os genes que você tem para o grupo sanguíneo e o ABO eu tenho o O do grupo O eu tenho o A A do grupo A isso é o genótipo do grupo sanguíneo mas você pode falar os genes como um todo 30 mil genes é o genótipo da pessoa entendeu? então os genes o DNA a nossa herança biológica Dr. Pina Ana pergunta se tem possibilidade da criança nascer sem nenhum tipo de deficiência mesmo os pais apresentando alguma alteração cromossômica depende da alteração do pai claro que sempre tem dificilmente o risco é 100% eu só dei aqui uma situação em que eu disse para vocês se os nossos dois cromossomos 21 estivessem fundidos todos os nossos filhos seriam Down por trissomia 21 por translocação 21 21 é o único que é 100% agora um pai tem uma translocação equilibrada já mostrei isso muitas vezes ele vai ter um risco de 33% 50% mas ele tem 50% ou 76% de ter filho normal 66% de ter filho normal então dificilmente uma cromossompatia dá risco de 100% entendeu mas o cariótipo tem que ser estudado muito bem estudado para ver exatamente o que que tem para poder orientar corretamente peguem aquela aula de citogenética que eu dei tem todos os slides e tem o texto que eu escrevi no manual leiam estudem só assim se aprende Arthur o teu microfone Arthur a Ana Lúcia ela pergunta então cada cromossomo que apresenta falhas é responsável por algum tipo de deficiência ou síndrome toda vez que há alteração de genes ou cromossomos ou seja uma mutação a produção de uma doença dificilmente não produz não produz doença mas ela tem que estar desequilibrada faltando material genético ou sobrando material genético se o cromossomo 21 veio e ligou no 14 mas a pessoa continua tendo 221 ela não tem nada ela é clinicamente normal não quer dizer que uma pessoa que muda a posição de um cromossomo necessariamente vai ser deficiente mas faltando material genético ou sobrando material genético vai ser deficiente pode-se dizer isso doutor Pina ali estavam comentando a questão dos exames genéticos para os casais para quem quer ter filho isso e aquilo tem alguma indicação ou como é que é essa indicação para esses casais que estão querendo engravidar para casal que está querendo engravidar o que a gente orienta no geral são aquelas coisas de prevenção primeiro tem idade de ter filho para mulher geralmente entre 20 e 35 anos para o homem até 45 anos por quê? porque idade materna e paterna avançadas facilitam doenças genéticas segundo não case com parentes casamento consanguíneo primos se puder tem coisas que as pessoas vamos dizer não conseguem controlar mas de preferência casamento não consanguíneo depois se cuidem com o que vocês comem com naquilo que vocês se expõem existem muitos produtos do ambiente que causam lesões de cromossomo e lesões de DNA vou dar uma aula sobre isso detalhada detalhada uma vez por exemplo estava em São Paulo lá numa exposição e tinha uma moça dentro de uma cabine de luz ultravioleta fazendo bronzeamento com luz ultravioleta a luz ultravioleta ela é altamente mutagênica altera o DNA faz uma coisa que se chama dimiruditimina dá câncer de pele por mutação por alteração de DNA e dá também mutações em outros lugares muito cuidado com o raio-x mulher no cigano segunda parte do ciclo menstrual deve ser considerada grávida potencialmente e se ela expõe o seu bebê vai num dentista a ampola dele lá está descontrolada não bota o avental de chumbo ele pode promover uma microcefalia na criança por lesão do raio-x então a questão ambiental tanto para doença genética para doença teratogênica eu já falei aqui de quantos teratógenos para vocês hoje em dia existe um teste porque todos nós temos três a cinco genes de doença recessiva escondidos eu expliquei na semana passada como surge uma doença recessiva autossômica recessiva se eu tenho um gene da fenilcetonúria eu saio por aí e encontro a pessoa justo que tem esse gene então é aí que cria o casamento perigoso como saber isso existe um teste que é feito para casal consanguíneo hoje em dia eu sei que o laboratório de Belo Horizonte eu aqui falo de todos portanto eu não estou fazendo propaganda de ninguém eu sei que o laboratório gene faz esse teste de BH ele pega e faz compara os genes de um primo com o da prima e vê se coincide certo e portanto se os primos podem gerar um filho e de que doença outra questão para casais hoje na Europa todo mundo faz isso DNA fetal desculpa DNA materno para diagnóstico intraútero de cromossompatia a doença a síndrome de Dow na Europa nos Estados Unidos está com os dias contados porque todo mundo faz esse teste agora com nove semanas de gravidez no centro vou falar isso na aula de diagnóstico pré-natal doutor Tina só tem filho com dá hoje quem quer essa técnica desenvolvida pela genética dá o direito de um casal escolher se quer e vai se vai amar o filho porque na situação fora disso a pessoa tem um filho que ela não escolheu e muitas vezes maltrata já vi de tudo em Dow morrer sem alimentação de casal rico e portanto esse teste eu oriento para todo mundo que queira fazer que queira lógico ele detecta com uma segurança de 100% então tem muitas coisas hoje em dia que um casal pode fazer para evitar filho com doença genética ou ao menos para se preparar estou sabendo que vou ter um filho com uma doença cromossômica eu quero ter e vou amar o meu filho vou falar muito disso na aula de aconselhamento genético muitas coisas ainda por vir então né doutor Pina é cada aula uma vai complementando a outra e aos pouquinhos são 17 aulas nós estamos na oitava ainda tem muita coisa a gente vê pelas perguntas doutor Pina que as pessoas começam a se interar também pelos termos técnicos da genética e começam a fazer relações então as perguntas também aos pouquinhos a gente a tendência é que elas vão ficando mais sofisticadas com um conteúdo mais apropriado vamos dizer e isso é muito interessante porque enquanto profissionais tem a minha realização eu me considero um professor fundamentalmente gosta né doutor Pina assim pra isso achei o meu talento acho que vocês devem achar que tem algum talento tem sim não tem caído aí o número de assistentes não né não gente aqui as perguntas acabaram doutor Pina da minha parte agradecer a aqueles e aquelas que participaram conosco que ficaram aqui nós tivemos aí uma média de 130 140 150 pessoas aí depois o Arthur vai falar agradecer a cada um agradecer novamente ao senhor né e ao Arthur aí a parceria e realmente estamos na oitava aulas a oitava aula com gostinho de das coisas boas que passaram e com gostinho do que está por vir ainda então muito obrigada eu vou falar da próxima vez das duas próximas aulas sobre distúrbios de comportamento e doenças genéticas as APAIs são cheias de crianças com distúrbios de comportamento e eu vou falar especificamente sobre isso então acho são duas aulas tema muito interessante e como que se deve pode-se manejar melhor essas crianças com psicoses e distúrbios de comportamento vou dar já te mandei a aula da próxima semana já vou arrumar eu estou só calculando quantos slides serão no final nós calculamos para o senhor a gente vai pegar todas as apresentações na última aula o cálculo que eu fiz vai dar mil cento e poucos slides doutor Pina a última aula vai ser minha e do Arthur o senhor vai ficar escutando e a gente vai passar todos os dados para o senhor tá bom? a última aula deixa comigo e com o Arthur que nós vamos apresentar os dados todos né Arthur? isso aí ainda está no ar? tá a gente vai se despedir depois a gente sai boa noite muito obrigado desculpa qualquer excesso aí eu fico muito preocupado quando eu começo a falar nessas coisas de escolhas de família principalmente nos tempos que nós estamos vivendo mas foi falado onde a lei de 1940 está sendo contestada 1940 sério não é? nós deveríamos estar avançando e não regredindo né? retroagindo eu falo com meus alunos aqui há 40 anos que essa lei precisa ser atualizada ela vai vir para trás Arthur te despede aí gato gente muito obrigado boa noite a todos obrigado doutor Pina Patrícia hoje eu vim no susto porque faltando um minuto travou tudo eu disse meu Deus só o que falta é justo agora não consegui mas não graças a Deus deu de fazer toda a transmissão tá? obrigado para todo mundo que ficou até agora bom? e a gente se vê na semana que vem ou não esqueçam de marcar na agenda de vocês 21 e 22 pra gente se vê lá não esqueçam de retomar as aulas e no manual também né Arthur? e doutor Pina isso mesmo é isso? é isso é isso aí tchau doutor Pina tchau Arthur